Já não suporto mais viver sofrendo tanto assim E com você fazendo tanto mal a mim Já resolvi que não vou mais amar você E o meu coração também já não vai mais sofrer Eu quero mais que você morra Agora que você compreendeu Que o seu amor só era meu Vem me pedindo perdão com vontade de voltar Eu quero mais que você morra Eu quero mais que você morra Eu quero mais que você morra Agora que você compreendeu Eu quero mais que você morra Eu quero mais que você morra Eu quero mais que você morra Você diz que me ama Você diz que me adora e me deixa assim sozinho E o amor que você tem por mim Não acredito não Não acredito não Eu quero mais que você morra Não acredito não Não acredito não 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 quero mais pensar no seu amor Não quero mais saber de ver você assim Qual é o amor que você morra Qual é o amor que você tem por mim Você diz que me adora Você diz que me adora e me deixa assim sozinho E o amor que você tem por mim E o amor que você tem por mim Qual é o amor que você tem por mim Qual é o amor que você tem por mim Qual é o amor que você tem por mim Qual é o amor que você tem por mim Qual é o amor que você tem por mim Qual é o amor que você tem por mim Qual é o amor que você tem por mim Qual é o amor que você tem por mim Qual é o amor que você tem por mim Qual é o amor que você tem por mim Qual é o amor que você tem por mim Qual é o amor que você tem por mim Qual é o amor que você tem por mim Qual é o amor que você tem por mim Eu nem sei porque você diz pra mim Que eu sou pra você tudo que você sonhou Meu amor, você nem sabe o que sofri Por não ter ninguém antes de você Você é pra mim tudo que há de bom E sou tão feliz Quando sinto o seu amor Meu amor Grande amor É seu De mais ninguém Quando sinto o seu amor Meu amor Grande amor É seu De mais ninguém Que seria de mim? De mim sem você Que tanto me soube entender Fazendo este amor Cada vez maior Trazendo no olhar A paixão Por mim Depois que lhe encontrei Passei a acreditar Que o mundo não é tão ruim Quantas vezes chorei Quantas vezes chorei Já nem sei Quantas vezes me vi A sofrer Que seria de mim Que seria de mim Sem o seu amor Que seria de mim Sem você Que seria de mim 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 Sem o seu amor Que seria de mim Sem o seu amor Que seria de mim 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 Esqueça Esqueça, meu bem O que eu lhe falei Sorria de novo Eu já me expliquei Ciúmes me fazem Brigar com você Mas logo lhe peço Perdão só porque Garota igual A você pra me amar Na vida inteirinha Na vida inteirinha Eu não vou encontrar Na vida inteirinha Você sabe que eu Vivo a vida pra lhe adorar Esqueça, meu bem O que eu lhe falei Sorria de mim Sorria de novo Eu já me expliquei Ciúmes me fazem Brigar com você Mas logo lhe peço Perdão só porque Garota igual A você pra me amar Na vida inteirinha Eu não vou encontrar Tantas coisas falei Ah, ah, ah Sem querer magoar Você Escute, meu bem Eu não quis assim Falei sem querer Acredite em mim Falei sem querer Acredite em mim Falei sem querer Acredite em mim Já não consigo mais ficar Sozinho Sozinho Vivendo sempre Estre a esperar Vou procurar você E onde eu encontrar Eu vou dizer Que eu vim pra ficar Eu quero lhe amar Já não consigo mais ficar Sozinho Sozinho Vivendo sempre Sempre a esperar Sempre a esperar Vou procurar você E onde eu encontrar Eu vou dizer Que eu vim pra ficar Eu quero lhe amar E onde eu faço Queroорт E onde euırım Eu vou colocar E onde eu Morro Vou procurar você E onde eu encontrar Eu vou dizer que eu vim pra ficar Eu quero lhe amar Eu quero lhe amar Não se faz o que você anda fazendo Não se faz o nosso amor Tem sido mesmo bom demais Não deve terminar logo assim Não se faz o que você anda fazendo Não se faz o nosso amor Tem sido mesmo bom demais Não deve terminar logo assim Desce mais e veja que caminho isso vai levar A quem só tem no mundo muito amor pra dar Não vai precipitar o meu fim Não se faz o que você anda fazendo Não se faz o nosso amor Tem sido mesmo bom demais Não deve terminar logo assim Desce mais e veja que caminho isso vai levar A quem só tem no mundo muito amor pra dar Não vai precipitar o meu fim Não se faz o que você anda fazendo Não se faz o nosso amor Não se faz o que você anda fazendo 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 Se algum dia, amor, eu te disser assim, eu não te amo mais, você morreu pra mim. Não acredite, não, é fingimento meu, é só pra ver se você gosta de mim. É só pra ver se você gosta de mim. E se você não chorar, tudo irá indicar. Que o nosso amor não existe. E só por isso vou ser triste, sem ter ninguém para amar. Não acredite, não. É fingimento meu, é só pra ver se você gosta de mim. É só pra ver se você gosta de mim. Eu vou prometer, meu bem, que o sol já vai brilhar. E vou prometer também, uma flor pra lhe enfeitar. Tudo que você deseja, peça a mim que eu lhe dou. Peça tudo que quiser. Eu só não livre, meu amor, se você disser que vai gostar, que vai gostar. Só de mim, só de mim, só de mim, vou tentar gostar também. Eu vou prometer, meu bem, que o sol já vai brilhar. E vou prometer também, uma flor pra lhe enfeitar. Tudo que você deseja, peça a mim que eu lhe dou. Eu só não livre, meu amor, se você disser que vai gostar, que vai gostar. Só de mim, só de mim, só de mim, vou tentar gostar também. Eu vou prometer, meu bem, que o sol já vai brilhar. E vou prometer também, uma flor pra lhe enfeitar. Eu só não levar que o sol já vai brilhar. Eu só não me prometer, meu amor... Eu só não lhe prometo, amor... Eu só não lhe prometo, amor... Não aproveita, amor... Eu já estive percebendo que você não quer me ver E que todo amor que eu sinto você não quer entender Eu não quero nem pensar, se você for me deixar Vou viver chorando sempre a reclamar Se você pensar um pouco vai notar que existe em mim Muito amor, muito carinho e que ninguém lhe trata assim Eu não quero nem pensar, se você for me deixar Vou viver chorando sempre a reclamar Ah, 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 ah Se você pensar um pouco vai notar que existe em mim Muito amor, muito carinho e que ninguém lhe trata assim Eu não quero nem pensar, se você for me deixar Vou viver chorando sempre a reclamar Eu não quero nem pensar, se você for me deixar Eu não quero nem pensar, se você for me deixar O céu está vazou O sol se escondeu No fim da tarde que caiu Eu conheci você Chegou sem eu sentir Chegou sem eu sentir Olhei quando me olhou Me deu a mão Sorriu pra mim E os meus olhos E os meus olhos Beijou Pela primeira vez Seus lábios eu senti Você se escondeu Você se escondeu Você se escondeu Você se escondeu Depois do beijo Para ver Você mais uma vez O céu está azul O sol vai se escondeu O sol vai se escondeu Sozinho espero Para ver Você mais uma vez 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL